Vamos para Eric James! Não precisa de óculos para enxergar o que acontece ao meu redor. Não precisa de óculos para enxergar o que acontece ao meu redor. Não precisa de óculos para enxergar o que acontece ao meu redor. Não precisa de óculos para enxergar o que acontece ao meu redor. Não precisa de óculos para enxergar o que acontece ao meu redor. Não precisa de óculos para enxergar o que acontece ao meu redor. Queixo Enxerrado Estamos vivos. Representando o lado leste, Eric James. Estamos vivos!